A umidade do ar está em 74 km por hora e os ventos, quer dizer, 74% de umidade e os ventos de 18 km por hora. A gente vai tocar o programa aqui. O programa hoje é um programa especial, todo especial, como todos os programas, mas hoje o programa tem um viés diferente. Hoje a gente está fazendo esse programa e como é difícil fazê-lo, porque hoje nós acertamos um grande amigo, uma personalidade da cidade. Que tinha muito a ver aqui com a nossa rádio, com o rádio, com a imprensa, com a cidade, que é o nosso querido amigo doutor Wellington, doutor Wellington Cadete. Ontem à noite nós recebemos a informação, ainda pela madrugada, que ele tinha nos deixado. Então, transferiu, a gente não tinha programa hoje, seria a sessão da Câmara, de vereadores, e a gente tem um programa amanhã, entrevistas, entrevista inclusive com o Valdemir Sintra, que eu vou ter que entrar em contato com ele daqui a pouquinho para dizer que a gente adiou. Então, viemos hoje, tenho convido de fazer esse programa, mas com muita dor no peito de ter que assistir o sepultamento de um grande amigo. A gente fica triste, a rádio está de luto, porque, para quem não sabe, o doutor Wellington também foi comunicador aqui da Rádio São Beto FM. Ele fez parte aqui, fez o programa, a gente entrevistou ele algumas vezes, e ele sempre se orgulhava em dizer que fez parte, que fazia parte também da história aqui da Rádio São Beto FM. Ele tinha o prazer em dizer que tinha sido locutor, ele tinha o prazer em dizer que tinha história aqui com a gente. E todas as vezes que a gente chamou, ele esteve aqui conosco. Na defesa dos advogados, na falta de juiz na nossa cidade, na falta de delegado. Em todas as lutas que nós travamos, que São Beto travou, o doutor Wellington esteve presente. E com esse amigo, com esse velho amigo aqui, ele foi muito presente. Desde meus programas esportivos, em 2002, eu sempre tive esse lado meio estourado, não é amostramento, nem é de hoje. Ele, após o programa, sempre nos ligava para parabenizar pela pauta, e para dizer que a gente tinha que ter mais cuidado. Nas colocações, dizia, estou do seu lado, mas cuidado para que você não tenha que responder a algumas ações. E se eu tivesse ouvido muito mais, talvez não tivesse passado os perrengues que a gente tanto passou e tantos processos que tive que responder. Porque muitas vezes não ouvi o conselho desse ser humano maravilhoso, que só quem conheceu sabe. É uma figura sensacional, uma figura marcante, um homem de muita felicidade. O guerreiro, que há alguns anos, como diz a matéria da TV Diário, há 10 anos, vem lutando contra uma doença pesada, uma doença que afeta todos os sentidos do ser humano. Mas ele nunca deixou de lutar, também nunca deixou de ter aquela palavra sempre amiga e positiva. E a gente perde uma grande pessoa, grande personalidade, um grande homem, um grande amigo, cara de múltiplas funções. Locutor do rádio, violonista, gostava de tocar um violão, mecânico de moto, advogado, palestrante, uma figura. Eu já fiz programas alegres e programas tristes, mas esse eu acho que vai ficar marcado. É um dos programas mais tristes que eu tenho feito nos meus 18 anos de rádio. Eu comecei a fazer rádio em 2002, ainda na Nova FM, depois eu vim aqui para a Rádio São Beto FM e nunca pude fazer um programa tão triste como o de hoje. Eu vou chamar a Rizângela quando estiver pronto ali, Netinho vai... Me diz aí, Netinho, quando o Rizângela estiver ok, para que a gente possa tocar aqui nosso programa. Mas dedicar esse programa totalmente à figura do doutor Edo. Dizia a Dona Rosa, a Dona Rosinha, que nosso coração está partido também. Claro que a gente não está sentindo a mesma dor, né? Porque a família, o Edo, a Dona Rosa, a filha, quem conviveu sabe a figura. Mas a gente vai estar conversando aqui, tocar o programa. Rizângela fez alguns vídeos, a gente tentou, inclusive, o Fernando ligou para mim logo cedo, eu não estava conseguindo falar com a minha internet. Quando chove, some, eu não consegui atingir a pronta dessas comigo. Mas Rizângela foi fazer os vídeos, a filmagem lá do velório. A gente queria passar ao vivo para mostrar às pessoas, ele era muito querido. Não conseguimos passar ao vivo, Rizângela filmou só, está fazendo a edição em casa. E daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo ao vivo para São Bento. A gente está editando, ela fez as filmagens e a gente vai passar a última despedida do nosso amigo, doutor Wellington, ao São Bento. Eles estão em documento a competência, eu fiquei em casa cuidando de Maria Lívia e ela foi para fazer a filmagem. Os amigos se reuniram hoje, se despediram. E digo uma coisa a você, nada que a gente possa dizer aqui vai confortar o coração da família e dos amigos. Muitas pessoas aqui conversando com a gente. Mas também, nada que a gente possa dizer aqui pode representar também o tamanho de doutor Wellington, o tamanho dessa figura. Os advogados perdem um grande membro, a família perde um grande parente, um grande pai, São Bento perde um grande cidadão. O Wellington Cadete vai fazer muita falta. Rizângela, já está com a gente? Rizângela Espíndola, boa tarde. Você fez a matéria sobre o doutor Wellington e você esteve também fazendo a cobertura lá do velório dele e eu queria que você trouxesse primeiro a nossa nota de pesar e depois você contasse para a gente como foi, o que é que você viu, só você viu na lente, na TV Diário e na Rádio São Bento FM. Boa tarde. Uma pena, a gente nem pode dizer uma boa tarde em uma situação dessa onde a gente perde mais um São Bentoense. Moutinho, uma pessoa tão boa, tão... que assomava tanto para São Bento, a gente nem pode dizer uma boa tarde. Podemos dizer assim que ontem à noite, terça-feira, a gente já ficou com essa triste notícia. Não conseguimos dormir direito. Hoje de manhã, eu estava esperando a TVSB1 colocar a matéria com todos os dados. Então, o Maldinho Oliveira colocou. Então, a gente também fez do nosso jeito essa nota de falecimento com nota de pesar também. Mas as informações foram pegas lá na TVSB1, que o Maldinho colocou. Então, a gente vai ler aqui como a gente postou. Mas já dizendo a você, viu, hoje o nosso programa é realmente muito triste. Vamos ler a matéria. Diz assim, nota de pesar. Falecimento e pesar é com grande tristeza no coração que comunicamos o falecimento de Wellington Cadete da Silva, 57 anos, conhecido por Dr. Wellington, ocorrido na noite de ontem, terça-feira, 9 de junho. Dr. Wellington lutava há mais de 10 anos contra um câncer e veio a descansar de insuficiência respiratória e complicações pela Covid-19. Nascido em Petrolina, Pernambuco, era filho de José Cadete da Silva, conhecido como Zé Neném, em memória, e Maria do Carmo Ferreira, era casado com dona Cadete, Rosa Cadete, até a gente fala o memorial, o empresarial Rosa Cadete, que tem o nome da esposa dele, e tinha dois filhos. Ele deixou dois filhos, o Enio e a Ana, e uma netinha, Laís. Dr. Wellington foi um homem de caráter admirável, trabalhador e batalhador, o qual exerceu diversas profissões, diversas funções. Foi comerciante, foi representante comercial, professor, o qual ele se orgulhava muito. Trabalhou em farmácia, foi proprietário de oficina mecânica de moto, também trabalhou em farmácia, também, como eu falei. Foi bancário, entre outras funções. Ele exerceu várias funções durante a sua vida, e por onde passou, deixou o exemplo de ser humano amigo, leal, solidário, e comprometido com a verdade, honestidade e com a justiça. E falando em justiça, Dr. Wellington atuou 18 anos de sua vida como advogado, e foi destaque, viu? Conquistando um lugar de honra em sua profissão. Assim como em outras profissões que ele exerceu, na advocacia, ele ganhou, conquistou esse lugar de espaço, sendo bastante premiado e reconhecido pelos demais advogados, por juízes. A dor é irreparável da perda, e não só porque São Bento do Una sofre com essa perda irreparável, mas estamos em luto, mas a gente fica feliz em saber que esse filho que tanto orgulhou parte para as terras celestiais, tanto orgulhou São Bento do Una, tanto orgulhou seus familiares, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, São Bento do Una. Ele vai continuar brilhando, e sua história honrosa continua lá no céu. Wellington, foste um guerreiro aqui na Terra, um grande homem, em todos os sentidos. Sua missão foi cumprida com maestria, e sua mensagem irá se perpetuar na mente e no coração de todos, todos que tiveram o prazer de te conhecer, a honra de conviver com você, e aprender com essa sua serenidade, com essa sua honestidade, sinceridade. Todos vão continuar com essa memória no coração. Agora você faz parte dos guerreiros das terras celestiais. Sim, você continua um guerreiro, lutou, perseverou até o fim, sempre com essa força em dias melhores. E o lugar onde você está agora não tem sofrimento, não há dor, há só vitórias, assim como foi sua vida. Vai em paz, guerreiro, descansa em paz, grande amigão, doutor Wellington, Maltinho. Pois é, a gente, ouvindo aqui, é de não acreditar, né? Muita gente participando aqui do programa, a gente vai ler aqui as mensagens, muita gente se despedindo hoje. Tinha as imagens, né? Tinho colocou aí as imagens de logo cedo, né? Muitas pessoas se despediram, muitas pessoas puderam... Foram ao trevo de lajeira, inclusive, para se despedir, vinheram em cortejo e trouxeram, né? Fizeram essa última homenagem aí ao nosso grande doutor Wellington. Deixa eu trazer aqui o pessoal que vai participando, Andréa Carvalho, Tia Eliane Mota, tá aqui com o tio Haroldo, dizendo que lamenta muito a perca do doutor Wellington, Quitera Leite, lamentando aqui, Adjane Cavalcante, dizendo que é muito triste, Deus conforta a família, Rosemary Soares, Boa tarde, Maltinho, doutor Wellington, era meu vizinho, um grande ser humano, um coração enorme. Andréa, meus sentimentos aqui. Cíntia Mouras, meus sentimentos a toda a família, os amigos de São Bento do Una, estamos de luto. Cíntia Matias, meus sentimentos, Deus acalinta o coração de todos vocês, eu fico muito triste, essa pessoa tão querida e importante da nossa cidade. Deus abençoe. Seu Geraldo, né? Presidente da Radesba, que vai com Deus, Guerreiro, João Pedro, Fátima Cordeiro, Homécia Silva, a Aparecida também está aqui conversando com a gente, Aparecida Silva, dizendo que Jesus e Maria o recebam de coração materno, cubra de paz e bênção. Maria Suzete está se despedindo aqui, andando mensagem. Jorge Marques, né? Ele está com Deus, nos braços do pai. Rivaldo Messias está lembrando também aqui da morte de seu Ramos também, dizendo que era pré-candidato lá, a prefeita, a vice-prefeita lá em Pacira, e dizendo que era uma pessoa muito especial também, né? Foi uma pessoa da idade que a gente perdeu também essa semana. Marlei Vilela, meus sentimentos a toda a família. Nininha Macedo, né? Deus conforta o coração de todos os familiares. Sandro Simão, né? Conheci uma pessoa maravilhosa. Quitéria Lima, né? Muito triste, sentimentos à família. Kiara, né? E meu amigo Aldo estão participando aqui também, mandando mensagem aqui para os parentes e amigos. Silene Silva, minha amiga Silene também. Sandro Simão, conheci uma pessoa maravilhosa. Méssia Glória, boa tarde, boa tarde triste. Pois é, hoje, boa tarde muito triste para todos nós aqui. A Denilda, Deus conforte o coração de todos. Então, o pessoal vai participando, mandando mensagens aqui, Rizangelo. Eu vou tentar aqui, eu queria ver se eu conseguia falar com o Fernando Vilela, né? Para saber como é que foi, como é que foi organizado. Eu queria também conversar com um advogado, acho que o Marcos Braga, que também era amigo, para que a gente pudesse conversar. Eu mandei alguns telefones ali para a Netinha, ele está vendo ali se consegue, Rizangelo, para que a gente converse. Infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de notícias, mas o programa não podia deixar de fazer essa homenagem a essa grande pessoa, essa grande personalidade. Acho que um amigo, um amigo de muito tempo. Um amigo que a gente, é daquele tipo de amigo de Rizangelo, que a gente tem satisfação em dizer que é amigo, sabe? Quando eu, em 2017, eu tive o prazer de ser convidado pela prefeita para ser secretário de Cultura. Quando eu anunciei, ou ela anunciou aqui no programa que eu seria secretário de Cultura, o doutor Hélio foi a primeira pessoa a ligar para mim para me parabenizar do jeito engraçado dele, aquele lugar muito engraçado, gostava de contar causas, pessoa culta demais, lia muito livros, ele citando alguns trechos de livro e botava a piada no meio, a gente sempre ria muito. E foi, acho que a primeira pessoa que ligou para mim, para me parabenizar pela secretaria e dizer tome juízo, tenha calma, paciência e tudo vai dar certo. No dia 13 de março, 13 de março de 2019, eu também perdi, fui afastado, tirado da secretaria, fui trocado. Eu já suspeitava, um ano antes, eu sei que já tinham me dito. E dia 13 de março, Riz Angela, é, para quem não sabe, é o dia da morte da minha mãe, né? Ela morreu em 13 de março de 2000. Dia 13 de março do ano 2000, na segunda-feira. E no dia 13 de março de 2019, eu recebi a notícia que não era mais secretário de Cultura, da forma que foi. E do jeito que em 2017 eu recebi a primeira, a primeira ligação que eu recebi foi de Uelto, parabenizando pela secretaria, eu sei, sei lá, da Rua da Alegria, que recebe tanto, o pessoal tem um preconceito tão grande, você ser filho de negro, empregado doméstico, e virar secretário de cultura de uma cidade tão cultural, é uma coisa extraordinária. Você ser retirado também é uma coisa, sem que tenha feito nada errado, também é um negócio chocante. Então, o primeiro elogio dizendo isso foi de Uelto. E a primeira força foi de Uelto. Ele foi também a primeira pessoa que ligou para mim, já quando soube do meu afastamento, me parabenizando pelos dois anos que tinha ficado à frente da secretaria, e, por incrível que pareça, dizendo, relembrando cada trabalho bem feito que a gente tinha feito como secretário. Parece que ele tinha acompanhado tudo, vinha gravando tudo. Cada coisa que tinha sido feita, o São João, a Sogueiras, que a Globo veio filmar, a Corrida da Galinha, que saiu, inclusive, no Esporte Espetacular, Galvão Bonho, acabou a Fórmula 1 e já emendou com a Corrida da Galinha. Ele lembrando esses fatos, você conseguiu fazer isso, você conseguiu organizar festas, ele foi dizendo, você conseguiu fazer as suas loucuras de pintar a praça como secretário com o pincel lá para fazer o Natal. E ele foi dizendo, e aí foi confortando, naquela data, que já é uma data sofrida, porque você lembra que perder a mãe não é normal, a gente, ninguém suporta essa dor. E aí, ele foi essa pessoa que ligou para confortar, veja a situação. Então, para você entender como está difícil, como foi difícil ontem, mais ou menos uma hora da manhã, quando eu recebi a informação, eu vi uma postagem de Fernando Vilela, que é outro amigão também, de 18 anos. E aí eu fui lá no quarto, buscar um carregador e avisei a você, você estava querendo dormir, que Maria Livre não estava deixando. E aí eu fui avisar. e aí a madrugada ficou mais comprida, sabe? Pensando na perca do amigo e nos momentos bons e nos momentos de vitórias que tinham aplausos e nos momentos de derrotas que a gente sofre e a mesma palavra amiga. Aí a noite ficou muito comprida e o sono foi embora. Acho que eu passei a madrugada assistindo uns, eu assisti uns dez cultos e entrou de de Silas Malafaia para dentro. A gente tentando entender a morte, a partida, porque a gente nunca está preparado para isso. E foi assim essa noite da gente com a notícia da perca de doutor Wellington. Então, eu vim fazer o programa hoje assim, mais para homenageá-lo. Eu tinha que vir, mas que a condição é muito pouca porque eu perco muito mais que um amigo, um verdadeiro irmão que mesmo não tendo esse contato direto todos os dias pelos problemas que ele tinha e que eu tenho e que às vezes a gente não pode se encontrar, mas o telefone, a tecnologia do telefone celular nos deixava mais próximos. Então, é difícil, difícil. Acho que o nosso problema mais triste de fazer isso aqui. Eu vou passar para você aí para você colocar algumas notícias aí para o que ele perde aqui. Eu estou esperando o João Luiz chegar aqui para a gente conversar. A gente estava tudo... Eu fiquei tão sem ar, tão sem espaço, que eu não consegui. Eu ia pegar a entrevista que a gente fez com ele aqui, a última, com os advogados, quando a gente estava brigando para vir um juiz para aqui, para ser um vento do mundo. e ele veio para cá, sentou aqui do meu lado, aqui do lado direito, e a gente conversando aqui, ele responde, depois também foi candidato aqui à seco-seagonal da OAB. Eu até participei da eleição, tem até uma foto. Eu até passei para você hoje, agora de manhã. a gente está abraçado lá em Belo Jardim, acho que no hotel lá, que é da menina que é daqui de São Bento do Nuna, o pedágio lá em Belo Jardim. Eu queria encerrar o programa quando fosse encerrar com essa foto, com essa imagem aí que você passa para a Netinha. Essa é a imagem que eu quero deixar para encerrar nosso programa. Rizanjo já fez algumas imagens, não sei se vai dar tempo para editar para passar para a Netinha da despedida aqui de São Bento do Nuna. Rizanjo, eu vou passar para você aqui para tentar aqui me colocar aqui para fazer, tocar o restante do programa. Mas é isso, a gente veio hoje para destacar aqui a perca de doutor Wellington e a despedida de São Bento do Nuna. Rádio São Bento FM perde um locutor, filho do advogado, defensor, sócio majoritário, como dizia João Luiz. Pois é, Maltinho, realmente é uma dor irreparável, uma dor muito grande, uma perda irreparável, a gente sente. E a prefeita Débora Almeida, ela costou uma nota de pesar também, a prefeita de São Bento do Nuna, ela diz assim, em nome da prefeitura de São Bento do Nuna, eu, Débora Almeida, se solidarizo com todos os familiares e amigos do advogado Wellington Cadete da Silva pelo seu falecimento ocorrido nas primeiras horas dessa quarta-feira, 10 de junho. Doutor Wellington, como era mais conhecido, serviu com muita dedicação e competência na gestão do município como procurador jurídico, dedicado, dedicando o seu trabalho, o bem-estar da nossa gente. Neste momento de dor e consternação, nós que fazemos o governo de São Bento do Nuna melhor a cada dia, deixamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos pela inestimável perda deste querido amigo e companheiro de longas batalhas, a prefeita Débora Almeida, que também é advogada, ela colocou essa nota de pesar também nas redes sociais, há exemplos de outros políticos também que se solidarizaram, amigos, conhecidos, pessoas também que nem conheciam ele, mas só de falar, só de ouvir falar. O doutor Wellington, ele era uma pessoa muito conhecida pelo trabalho que ele fazia e pela humildade, porque ele grande advogado, grande professor, mas tinha aquele jeitinho de homem simples, homem humilde, que falava com o vizinho, conversava com um amigo, parava para conversar, não deixava de dar atenção, tanto é que ele conquistou uma legião de amigos. Hoje, eu estive, como o Moutinho disse, acompanhando o último adeus e foi de partir o coração. Muita gente dentro de seus carros, por conta que não pode ter o velório, mas ninguém deixou de ir dar o adeus. Mesmo de longe, cada um no seu carro, teve outras pessoas que saíram, ficaram mais perto, mas todos com o mesmo sentimento de gratidão a Deus por ter dado a oportunidade de conhecer uma pessoa tão honesta, tão boa, um homem do bem, como foi o doutor Wellington. E, Moutinho, a família estava muito abalada, com os balões brancos, muita gente com os balões, com um sinal mais de despedida, de um até logo, vamos dizer assim. Muito triste a cena do caixão lacrado, muito triste a cena de não poder abraçar, de dar aquele último aperto, aquele último abraço, quando a gente perde o ente querido, devido a essa doença, não podemos, a família não pôde, mas cada um da sua maneira, da sua forma, transmitiu esse carinho, esse último adeus. Temos imagens, eu ia fazer ao vivo, mas quando cheguei lá, não deu área, a internet não entrou, então tive que gravar, gravei, já está aqui editado, vou mandar para a Netinho para ver se dá para ele colocar, já são 12h39, não sei se vai dar tempo, mas eu digo a vocês, foi um adeus sentido, muito sentido, diversas lideranças, políticas, o Fábio Cavalcante estava lá, vereadores, presidente da Câmara aqui de São Bento do UNA, a qual também o doutor Wélito trabalhou, presteu seus serviços lá e deixa também vários amigos, ou seja, Moutinho, foi um momento de despedida, muito sentido, daqui a pouco a gente vai colocar, se você puder, eu vou mandar agora para o nosso amigo Netinho, Moutinho, Rizângela, eu estou aqui já com o João Luiz, senta aqui, nosso diretor-presidente, está aqui para conversar conosco e estou também com o Fernando Vilela, que é um amigo, um irmão na linha, que a gente vai conversar, tem Rizângela, então eu quero dar boa tarde aqui ao nosso diretor-presidente João Luiz e ao nosso querido Fernando Vilela. Fernando, está ouvindo? Pronto. Fernando, eu queria começar conversando com você, com o João, você foi quem deu, eu fiquei sabendo da informação através de você no grupo, acho que quase uma hora da manhã e eu queria perguntar a você qual o tamanho da perca de São Bento que tem com a perca do doutor Hélio e como é que foi ter essa informação e saber que nosso amigo foi para o céu e virou uma estrela a nos iluminar no dia de hoje. tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? A gente está ouvindo aqui o senhor Fernando O Neto está aumentando aqui o volume Também do telefone, enquanto o Neto coloca Então, o João está aqui também Fernando, e está ali ouvindo João, eu estava dizendo aqui Que das múltiplas funções que tinha o doutor Ele tinha o orgulho de dizer que foi radialista Diz que o meu programa não tinha audiência Mas quando eu entrava Eu dava atitude para tocar aquelas músicas saudosas, João Então, boa tarde, como é que você também A rádio entra fazer um bate-papo E deixa mais vocês dois, que eu já falei demais aqui O que é que a rádio está sentindo nesse momento Como rádio, como pessoa e como a perda do Dr. Em primeiro lugar, a gente gostaria de dar um bom dia A nossos queridos ouvintes Estou chegando aqui agora Os nossos queridos ouvintes Os queridos internautas A Coração BTFM vai também pela internet com áudio e vídeo E dizer que com muita tristeza A gente gostaria de agradecer a presença Das pessoas que estão nos ouvindo Interagindo conosco E dizer que foi muito triste Essa notícia Apesar de a gente já estar esperando alguma coisa Tanto de bom como de ruim Porque quando a gente está na UTI A gente pode melhorar e pode piorar A gente já sabia que tinha essa preocupação Mas, mesmo assim, é um choque muito grande A perda de um amigo Porque o cara era demais Eu digo isso porque eu sou amigo dele desde a infância Na nossa adolescência, tanto de escola A gente sempre curte uma amizade muito boa E tanto é que ele faz parte também Fazia parte do nosso quadro de sócios fundadores Ele nem sonhava ainda em ser advogado Mas ele já estava caminhando junto Na época a gente tinha um grupo de radioamadores Não tinha essa tecnologia que se tem hoje A gente tinha um grupo de radioamadores E ele era um deles Eu, ele, Adimário, Susa, Exinha, Beto da oficina Foram dez pessoas na época E ele era uma delas Um cara muito atencioso Muito bom Cumpridor dos seus deveres Um cara da hora Nunca precisei dele Para ele negar E depois que ele ficou como advogado Depois que ele estava advogando Nos nossos casos No meu caso Que eu respondi Três vezes, né? Três processos na Justiça Federal Por conta da rádio Que é um problema federal Em dois deles Dois desses processos Desculpa aí Porque essa máscara atrapalha mesmo E ele foi meu defensor Um deles Um desses aí Eu fui absorvido E o outro Foi arquivado Então Foi muito bom Assim A atuação dele Nesse sentido E Dizer que ele Dizer que fazer falta Qualquer pessoa faz Mas ele era um cara que Era amigo para toda hora Não tinha essa Não tinha grandeza Não subiu para a cabeça dele O cara ser Advogado Não sei não sei o que Não Ele era aquele cara simples Que eu conheci desde A minha infância Ele era daquele jeito E eu gostaria de externar Assim o meu sentimento Também para a família dele Para a Rosa Uma pessoa muito solista Bem legal ela também Os filhos dele Enfim É É uma perda irreparável Tá certo? Muito bom A nossa convivência E eu digo isso Com autoridade Porque eu senti A amizade dele Envolvendo Toda a caminhada Da ação BTFM Ele também foi um cara Que estava Sempre à frente Sempre nos ajudando E depois que ele Tornou-se advogado Melhor ainda Que ele tinha o suporte jurídico De caminhar Certo? Fora isso A nossa amizade Prevalecia O Fernando Ele tinha muito Essa coisa que o João Está dizendo aqui Do advogado Paizão Advogado amigo Tem muitas Se for contar Muitas histórias dele Das intervenções Dos conselhos Você lembra alguns A mim e o Fernando Lembra Que ele sempre Também puxava a minha orelha Quando eu excedia No programa de esporte ainda E ele Como amigo Estava aconselhando Fernando Vai O doutor Vai deixar muita história Assim como essa Que o João contou Como essa que a gente Está contando De boas práticas De boas amizades Não é isso, Fernando? Vai O Elton Era Como pessoa Especialmente Como ser humano Quando você parte Para a profissão dele Que ele exercia De advogado Jamais Jamais Qualquer advogado Você pode contar Qualquer advogado Que foi contra ele Em uma causa Ele quis menosprezar Aquele advogado Que estava sendo Estava vendo Outro ponto de vista Diferente Ele jamais Ele quis menosprezar Qualquer que seja O advogado Ele sempre mantinha Aquela linha Sempre aquela pessoa Amiga Ele exerceu A profissão Dignamente Dignamente E me tinha Com um irmão Certo dia Ele disse para mim Fernando Por um certo motivo Até peço permissão Para não dizer o motivo Qual foi Eu perdi um irmão Mas eu ganhei Outro que é você E você não imagina O quanto Nós éramos Amigos Você não imagina Não era amigo Da gente Conversar Ele ligar para mim A gente passar Uma hora Conversando A nossa amizade Era tão grande Que agora mesmo Quando ele voltou Do hospital Que ele voltou Ficou em casa Sem poder receber visita Ele disse a mim Rapaz Eu estou com uma saudade Tão grande de te ver Eu disse o Hélio E eu também Mas a gente tem que Preservar sua saúde Por conta desse vírus Você não está podendo receber ninguém E ele disse Eu entendo perfeitamente Mas você não imagina A falta que o Hélio vai fazer Com um amigo Com um conselheiro Isso tanto eu Ele me aconselhava Como eu aconselhava ele Na época Que ele foi procurador Da prefeitura Procurador de justiça Da prefeitura Muito que estava nervoso Ligava para mim E disse Não Eu vou sair de sujo Vou deixar Eu vou entregar Isso a Padre Aldo Ele disse Não o Hélio Não sabe não Não sabe não E permaneceu Os oito anos De Padre Aldo É uma pessoa Que jamais vai sair De nossa mente Vamos levar O nome de Hélio A pessoa de Hélio A fisionomia de Hélio Aquele semblante dele Para o resto da vida Eu digo a você o seguinte Era um irmão Para mim O Hélio era um irmão Não era um advogado Às vezes Eu precisava dele Para alguma coisa Eu disse O Hélio Eu quero que você faça isso Mas eu quero que você receba Ele disse Deixe com a gente Deixe com a gente Deixe com a gente Houve processo Que ele fez Que ele ganhou a causa Eu disse Eu não quero Vou sentar Isso aí Esse processo Inclusive Foi ganho Em três instâncias E ele Eu disse É seu Quando recebeu Eu não quero Sentar o disso Então nós Éramos muito amigo Ele no hospital Dentro do hospital Ele dizia Rosa Liga pra Fernando Liga pra Fernando Diga como que eu estou Então o Hélio É falar Ele passa a estar Tudo aqui falando De o Hélio E não vamos chegar No final De que o Hélio Era pra São Beto Pra seus amigos Pra sua família O que fica aqui É o legado Que ele deixou E força Força pra Rosa Uma mulher exemplar Uma guerreira Zé Mota Que sempre esteve Ao lado dele Outro dia Recentemente Ela me ligou E disse Fernando Aqui um médico Me entrancaram Também no hospital Não posso sair No corredor Uma esposa Uma companheira Uma mãe E eu disse Rosa Deus vai lhe confortar Porque você Tá cumprindo essa missão Você tá fazendo Tudo que tá A seu alcance Você não poderá Fazer além disso E ela esteve Com ele Felizmente E felizmente Por causa desse vírus Ela não pôde estar Nos últimos momentos Pra vida dele Mas Uma esposa não Uma guerreira Uma mãe Que esteve ao lado dele Isso deve ser ressaltado E acabei De gravar uma mensagem Pra ela E dizer ela o seguinte Da mesma maneira Que eu era amigo Do Héctor Quero continuar Sendo amigo dela Do Silvio Porque era uma família Que pra mim Era minha família também É verdade Era desse jeito Desse jeito Então Um abraço aí Pra Fernando também E fez Parte do rol De amizades dele E a gente Aqui também Como eu falei No início É um cara Muito legal Com a rádio Desde o princípio Naquela época Que todo mundo Tinha medo Da Polícia Federal Das perseguições Contra a rádio comunitária Ele estava junto Quer dizer Ele estava junto Acreditou Acreditou até O último momento Tanto é que Assinou também Aquela papelada inicial Que a gente mandou Pra o Ministério Das Comunicações Acabou que Acabou que depois Ele estava Ele era tão Aficionado assim Por rádio Que ele Fazia uma parte Também Aqui na Rádio Justamente Uma programação Que ele fazia E depois Ele até brincava Ele dizia Rapaz Ele dizia Você está ouvindo O Elton Não sei o que Ele dizia O locutor Que mais faz O povo Mais o povo Desligava o rádio O que ele fazia Brincava assim Que ninguém Estava escutando ele Mas era A simplicidade dele Que ele Gostava de rádio E a gente Tocou o barco Também Juntos Como eu falei Então aí Fica aí A nossa Gratidão Não atrapalhando O que tu está dizendo Só lembrando Eu fiz a confraternização Do Otumar A peça da minha grande Em 2018 Ali no No sítio Aqui no gravatar Tem um senhor E ele gostava Muito de Fábio Amado E eu disse O Elton Estou levando Fábio Amado Para cantar Na confraternização Tu acredita Rosa Vem embora Rosa Vem embora Brapa Porque ele não quer vir E ele ficou Eu vou ficar Fernando me leva E ela está Terminou ele cantando Terminou ele cantando Junto com o Fábio Amado Era uma pessoa Assim Sim Pela profissão dele Existem muitos advogados Mas não Ele era aquela simplicidade Para ele Para ele Os amigos dele Ele não era advogado Para os amigos dele Era uma pessoa Igual aos outros E nós ficamos lá Até quase amanhecer o dia E ele cantou Sabe Olha Vai ficar Na memória da gente Para sempre É verdade Desculpa Tendo interrompido Não, não Sem problema Exatamente isso Qualquer coisa Que a gente se lembra De Werto É É bom Que se diga Eu estava lembrando aqui Fernando e João O pessoal que está em casa De Dr. Werto De várias coisas Mas eu não vou nem falar Do meu particular Que não era nem para ter falado Mas falei Mas do conjunto Que foi mais importante Que foi na hora Da falta de juiz Você lembra Os advogados todos Estavam com problema Porque tinha ações Aqui Processos E não tinha juiz Na comarca E aí Os clientes começaram A reclamar Dos seus advogados De todos os advogados Alguns Alguém dizia Que os advogados Não estavam Fazendo os processos Porque não queria Mas não era da falta de juiz E eu lembro que ele Começou ligando Para cada um Cada pessoa Cada advogado E ligou na época Para João Foi me buscar em casa Inclusive Me chamou Disse Olha eu queria Que você abrisse Se fosse possível O programa Para que a gente pudesse Toda semana Estar levando um advogado Dois advogados Para a gente explicar A população E queria pedir a você E a rádio Se pudesse Estar com a gente Nessa luta E quando Nós hoje temos um juiz Chegamos a ter dois juízes Aqui São duas áreas E é graças a ele A gente Teve várias reuniões Em Belo Jardim Por unanimidade Ele foi eleito Presidente da Sexagonal Da UAB Sexagonal E É um homem que De tantas lembranças Aqui De tanta coisa boa Que É imortal Acho que ele vai ficar Imortalizado No rádio No fórum Na amizade Eu sei que Eu particularmente E você muito mais Quando tiver um problema Eu sei que Eu vou ficar sempre Esperando aquela ligação Porque toda vez que Eu tinha uma bronca Um problema Eu tinha certeza Que a ligação vinha Quando eu me cedia Aqui no programa Acho que era um dos maiores Ouvintes meus Além de amigo Porque assim que eu saia daqui Do estúdio A ligação era certa Eles ligavam E conversavam Por horas No telefone E aí começava aconselhando E terminava falando Do rádio De música E de causas Mas é essa pessoa Que São Bento Perde hoje É uma figura Que está no rádio Está no meio jurídico E está no meio pessoal Porque A última vez Que eu estive com o Dr. Wellington Foi na casa de Jonathan Aqui do lado Da garagem municipal A gente fez Jonathan fez Uma confraternização E ele estava lá Eu estava lá Ele feliz Dizendo que a gente Tinha que marcar Mais vezes aquilo ali Exatamente Então vai ser O cara era da hora mesmo Assim Como o Fernando falou Ele era um cara que Ele tinha a profissão dele Porque gostava Porque tanto fazia O cara pagar Como não Certo que ele ganhava O dinheiro dele Mas no meu caso O Fernando De outras pessoas Que eram amigos dele Ele não se importava Com isso não Eu também Nenhuma vez Nenhum desses casos Que ele atuou A meu favor Nenhuma vez eu paguei Nem uma vez Eu paguei Inclusive Inclusive Durante esse processo Um dos processos Que a gente tinha Que acompanhar Os depoimentos Do pessoal da Anatel Que veio aqui Fazia parte do processo E a gente foi para Recife E chegou lá em Recife Tinha sido desmarcado A gente nem sabia E tinha remarcado Para Maceió Por que Maceió? Porque os caras Eles são federais também São agentes federais E eles tinham sido transferidos Transferidos lá para Maceió Então a gente já tinha que ser Eles tinham que ser ouvido lá Aí a gente foi Inclusive ele me levou No carro dele O Hélio Levou-me no carro dele A gente saiu daqui De São Bento Fomos para Maceió E Sem eu pagar nada Não paguei gasolina Não dei nada Ele foi comigo Por azar A gente chegou lá Não houve De novo A audiência Porque os caras Na época Tinham sido Não tinham sido Emprestados ao Rio de Janeiro Que estavam tendo As Olimpíadas E o pessoal Foi lá para trabalhar Pronto Não foi de novo Mas mesmo assim A gente foi para Recife Essas despesas totais Que tinha Da justiça Nunca paguei nada A ele Muito menos E Nessa vez Ele levou-me No carro dele Para Maceió E Estava participando Todas as vezes E eu nunca paguei nada Por isso Nunca ele me cobrou Quer dizer Eu queria pagar Mas aquele negócio É por Era difícil Era A gente perguntava Mas eu disse Não, não Deixa depois Vamos ganhar a causa Não sei o que Então ele deixava isso E por aí ficou A gente ganhou O que foi Absorvido O último foi absorvido E um deles foi Arquivado Mas mesmo assim Nunca 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 Eu paguei nada Por isso Era assim Era assim mesmo Eu lembro Estou em cima da hora Mais rapidinho Ele me disse Uma pessoa Um cidadão Um senhor Chegou lá Para contratar ele Para defender o filho dele E ele disse Seu filho está sendo acusado De quem? Ele disse É de estupro Ele disse Eu não vou defender Procurar outro advogado Da mesma maneira que ele estuprou A filha do mundo Eu estou me seguindo Na qualidade do pai Dessa filha Que foi estuprada Procurou outro advogado Que eu não aceito Ele paga com Você era uma pessoa sensacional Infelizmente o programa Vai terminando por aqui Fernando Eu queria lhe agradecer Muito a participação Eu sei da sua correria Como empresário Como pessoa Mas agradeço muito Por você ter podido Compartilhar Dessa homenagem A doutor Wellington Nesse programa Eu sei Imagino A dor que você está sentindo Como amigo Como irmão Que A gente Irmão A gente costuma dizer Que irmãos São 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 Pessoas São Elaços Que a gente Não escolhe Que a gente A gente nasce Mas o amigo O amigo verdadeiro É o irmão Que a gente Tem a oportunidade De escolher E eu sei Que você E Doutor Wellington Era exatamente isso Era o irmão Que você escolhe Então O carinho É até maior Porque é você Que escolheu Você teve a oportunidade E sei que essa dor É imensa Quero Peço aqui a Deus Que conforte Seu coração Conforto É o coração De Rosa Que eu gosto Muito dela E sei que o carinho É recíproco Sempre que vejo Dou um abraço Muito apertado E queria poder Dar esse abraço Em você Esse abraço Em Rosa Mas aí Virtualmente Por aqui A gente quer Lhe abraçar Muito obrigado Pelo carinho De sempre Conosco E parabéns Pela amizade Que essa grande figura Vai ficar Marcada aqui No rádio E em São Beto Duna Eu quero agradecer Esse espaço Por você ter permitido Que nós pudéssemos Falar um pouco De Uerto Se aquilo que eu disse Se fosse para a gente Falar de Uerto A gente passará A tarde Todo mundo falando Se o programa está terminando Eu tenho que agradecer Essa oportunidade Que você me deu Muito obrigado Meio de coração Fica com Deus E que Deus possa Nos ajudar E nos livrar Dessa pandemia Que está Assolando o mundo Tenha boa tarde A todos Obrigado Fernando Pois é Conversei aqui Com o empresário Fernando Vilela Acabou de falar com a gente João Nosso diretor-presidente Você é como Silvio Santos É difícil Falar Porque se for para chamar você Todo mundo quer Todo locutor quer E aí para você Não causar inveja Em todo mundo Você prefere não fazer E faz o seu no domingo É, exatamente Mas hoje era um dia especial Você inclusive Tinha até levar vacina Já ia para casa almoçar Estava no solo de almoço Que para quem não sabe João está ficando aqui no rádio Até 3, 4 da manhã Tem dia que eu estou com insônia Eu tenho problema de ansiedade E para dormir é difícil Eu mando um mensagem para João 2 horas da manhã Uma resenha Ele está online Estou no rádio Então Obrigado mesmo Tem sido assim ultimamente Mas a gente está até já maneirando isso Porque a gente tinha muita coisa para acertar por aqui ainda Mas já estamos, graças a Deus Já estamos colocando nos eixos E a gente está dando mais uma prioridade a esse descanso também A gente tem que no outro dia também estar de pé Para estar por aqui Então só encerrando A gente já está parando do horário de Avelino E a gente só gostaria de desejar A todos, né? Os nossos queridos amigos A felicidade de ter conhecido E ter sido amigo de Hélito, né? De Hélito ter sido amigo da gente A gente gostaria só de pedir a Deus, né? Nesse momento Não tem outra coisa a fazer Só pedir a Deus o conforto Para as famílias Os amigos Os mais chegados E principalmente a família, né? A esposa, os filhos Para tocar o barco para frente E Deus sabe como fazer Agradeço a você pelo convite também, né? Eu quero agradecer Está certo? Estamos aí Ter o diretor-presidente no rádio Não é para todo mundo A gente fica feliz Esse programa é muito especial Com a participação de João Luiz E de Fernando Bilela E homenageando Doutor Hélito A gente vai encerrando o programa aqui Vem a voz do cancioneiro Cafu já está aqui Zé Avelino também de casa E a gente queria dedicar Esse programa exclusivo a ele Amanhã Nós não temos programa Amanhã, quinta-feira Será a sessão da Câmara Que Parabéns todos os vereadores Que adiaram Realmente não tinham também condição Não tem atrapalhando Eu acho que Possivelmente amanhã A gente ainda tem A programação normal Porque O presidente André Da Câmara O presidente André Já entrou em contato comigo E E como O O regimento Não dá Não dá Esse direito De ter A sessão da Câmara Nos feriados Domingos e feriados Então Eles vão fazer Hoje à noite Vão fazer hoje à noite Então eu acho que amanhã Está liberado Apesar de ser Qualquer um desses dias Ou quarta Ou quinta Ser Da Câmara de Vereadores Mas excepcionalmente Neste caso A gente tem que se adaptar Então eu acho que A gente vai ceder o horário Hoje da noite Para fazer a transmissão da Câmara Então vai fazer hoje Então amanhã Acho que a gente vai estar De volta Com a nossa programação normal Então amanhã a gente volta Tem programa de Cafu Cassiano E depois tem o nosso Amanhã a gente vai entrevistar Valdemir Sintra Ele vai estar conversando Aqui conosco Eu quero Encerrar o programa Pedindo aqui a Deus E dizer em nome do rádio Nós estamos De luto Por um ocultor Um ex-ocultor Um ex-sócio fundador Um ex não Um sócio fundador Um amigo Fica registrado Um amigo De todas as horas Está no céu Que Deus te abençoe Te receba E espere por a gente Mesmo com o João Dizendo Nós vamos na última carrada Eu só vou na última carrada Mas um dia A gente vai se encontrar lá Um dia vai ser essa Dar boas risadas Lembrar das histórias Do desligo rádio E ouvir ele Tocando violão ali Na morada eterna E falar nisso Com tudo isso Que está acontecendo Eu estou contato De não ir mais na última E ir depois da última Um abraço a todos Um bom dia Um abraço Valeu João Obrigado Obrigado Rizângeles Píndola Que fez de casa O programa com a gente Obrigado Netinho Que dedicou toda a condição Aqui a gente Que a Netinho Que dá aqui Que vai trazendo Vai mudando o nosso programa Obrigado Fernando Vilela Por ter tirado o tempinho Para ter falado conosco Aqui no horário de almoço Também E sabendo da situação Que ele está Porque realmente Ele está muito abalado Com a perca De todos nós E fez o programa Aqui com a gente Obrigado Zé Avelino E Cafu Porque a gente passou Aqui o programa Amanhã eu estou de volta Tenho entrevista Com o Valdemir Sintra Um grande abraço Que Deus abençoe E que nos coloque A frente dessa doença Em nome do nosso querido Doutor Hélio Que Deus receba O namorado eterno E que ele tenha o descanso Que merece Um abraço Amanhã eu estou de volta ZYX 808 Canal 285 Rádio Com São Bento FM 104,9 MHz São Bento do UNA Pernambuco Fique ligado Vem aí a próxima graça Moça rapaz de criança Jovem senhor e senhora De segunda a sexta-feira De segunda a sexta-feira Meu programa é de uma hora E a voz do cancioneiro Está começando agora O que é bom a gente ensina A quem tem conhecimento Produtos de qualidade E um ótimo atendimento É só no Posto Xalão Na cidade de São Bento Posto Xalão Fica na PS 180 Bairro do Águia Saída para Belo Jardim Aceitamos todos os cartões Sem acréscimos No abastecimento Posto Xalão Colocar certo Para você Abastecer Seu automóvel Com a organização Do nosso amigo branco Em Pachico Construções Você encontra tudo Para sua reforma Ou construção Com os melhores preços Da cidade O melhor atendimento As melhores condições De pagamento E dois caminhões A disposição Para entrega super rápida Compre em Pachico Construções E sinta a diferença Na qualidade E na economia Pachico Construções Praça Cônigo João Rodrigues Em Comidamos pois ao Senhor Esse nosso irmão Para que Jesus Receba na sua paz Ele conceda a ressurreição Do corpo No último dia No silêncio Nosso coração Convido cada um E a cada uma A fazer a sua presença A colocar diante de Deus O nosso irmão Oremos Nas vossas mãos Pai de misericórdia Entregamos a alma Do nosso irmão Hélito Na firme esperança De que ele Ressurgirá com Cristo No último dia Como todos Que no Cristo Adormeceram Nós Vos damos graças Por todos os dons Que lhe concedeste Na sua vida mortal Para que fossem Pinar da vossa bondade E da comunhão De todos em Cristo Escutai na vossa misericórdia As nossas preces Abrir para ele As portas do paraíso E a nós Que ficamos Conceder que nos consolemos Uns aos outros Com as palavras Da fé Até o dia Que nos encontraremos Todos no Cristo E assim estaremos Sempre convosco E com esse nosso irmão Por Cristo Nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso rei Seja feita A vossa vontade A se navega Como no céu O comércio De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A gente Que nos envelhe E não Deixei cair Que está ação Mas o que está ação Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o povo Benita sois vós E trai as mulheres E benita ao fruto Do vosso bem Senhor Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadinhos Rogai por nós Rogai por nós E por ele Santa Mãe de Deus Para sempre O Senhor é o reino Da promessa De canto eterno Dá-lhe Senhor De canto eterno Dá-lhe Senhor De canto eterno Dá-lhe Senhor Devolvemos a Deus Um homem de fé Um homem que soube Professar A fé no Deus vivo E ressuscitado Nossa solidariedade A família Aos amigos Que aqui participamos Da sua nova Vida Da sua nova entrada No reino De Deus Que o Senhor esteja com vós Desça sobre vós E permaneça para sempre A benção de Deus Pai E o Senhor O Pai O Filho E o Espírito Santo Fiquemos em paz Que o Senhor nos guarde E nos acompanhe Graças a Deus Aplausos 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 Aplausos